Há pouco mais de um ano, o Sr. Sebastião montou uma peixaria com peixes de primeira. Quase todos são de Rio. E ele não se arrepende do negócio. O pessoal tem descoberto que a alimentação com peixe, além de ser mais saudável, o preço tem sido compensativo. O índice de preços ao consumidor, divulgado no último dia 23 de outubro, mostrou que as carnes subiram 5,6%, enquanto os pescados caíram 0,82% no mês. E no ano, por causa do aumento do consumo, subiram 8,41%, o que faz o mar ficar para peixe e para os comerciantes. Consumidores buscam cada vez mais variedade. Gosto do pintado, gosto de comer bastante tucunaré, dourado, carnes brancas com menos espinho. E nesse mercado de peixes, sabe quem é o novo bife, digamos assim? É o filé de tilápia. Prova do aumento no consumo, a gente pode ter nos números. No ano passado, o Sr. Sebastião vendia cerca de 30 quilos de filé de tilápia por semana. Agora são 100 quilos. E muitas vezes, até falta o produto para revenda. O consumidor hoje percebeu que se ele fizer uma pesquisa, procurar em peixarias, supermercados, ele consegue encontrar preços de 5% a 10% mais barato do que o preço da carne. Então, e além dessa questão do valor, ele consegue perceber o quê? É uma proteína de qualidade, uma proteína sem gordura, que vai atender as exigências nutricionais do consumidor. Os peixes mais vendidos, além da tilápia, que tem o preço do quilo variando entre 30 e 50 reais, são o pintado a partir de R$ 19,90 e o salmão, R$ 59,90, a nova picanha. Mas com um lado mais compensativo. Um quilo de peixe alimenta mais pessoas do que um quilo de carne. E considerando ainda que o preço hoje está bem acessível. E na hora de comprar, fique atento à quantidade. Às vezes, um peixe parece estar mais barato que em outro lugar, mas a embalagem é menor. Eduardo deixou de consumir carne vermelha e hoje veio repor o freezer com peixes, que estão cada vez mais presentes no cardápio. Na minha casa, sempre gostamos bastante de peixe, né? Nós sempre fomos, pelo menos duas vezes por semana, temos peixe. Mas, diante do preço da carne, hoje nós estamos voltados mais para um peixe, né? O peixe está compensando mais hoje.